Você vai ver que agora de você eu tô tirando o sarro Na verdade, em cima do bispo eu tô passo no carro Você vai ver que o talento da mente é o escancaro Antes de falar que um MC é daqui ou de lá Levanta a bunda da cadeira e sai da porra do teu bairro E vamos aqui pros nomes? Vamos chamar? Vamos chamar? Aê, muita energia, muita energia Que agora vai ser pesado de novo, vai ser rap Cola pra cá, guri versus bispo Toma ali essa surra desse Aprendizado, toma Senta ali, senta ali e escute É, senão eu vou ser obrigado a agredir vocês Aê, guri versus bispo, o bispo começa, são 30 segundos Antes do DJ soltar, já joga a mão pro alto aí Vamos manter aquela energia Joga, joga Aí DJ Alder, solta aquela pedra lá que eu sei que você tá guardando Aquela lá, irmão Vem, 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 vem Olha, sente a batida, foi melhor Solta, solta DJ Freta, assim gonna Bratão, desvino a firmeza e Bratão Os cabra da teste digam kalzana, falha, 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 falha e falha, 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 escalha, falha,華, falha... Trinta segundos para me matar o guri, é satisfação aqui, fiz aqui no solo de MC Só que eu já vou ter que falar que cê decora, eu vou pisando aqui e vou chutar sua bunda por cê sair fora Hein, eu vou quebrar, é pra você já ensinar, como que faz mais a rima que você já vai perder Hoje não vou argumentar, hoje cê vai se fuder, em quesito do freestyle deixa que eu estrope o C Aí, cê sabe que é rima na veia, a rima que incendeia, é muito mais que a aldeia Entendeu como que eu faço free, é pra mostrar que pra geral que tem rap e muito mais em Barueri Aí, cê tá ligado, é a questão, eu sei que cê é bom, manda rap em construção Só que eu tenho que falar a rima que é de melhor, eu sei que eu faço a rima e é o meu suor Você já sabe que cê é o pior e pra você ganhar do disco, você vai ter que rimar melhor Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Cê quer me tirar de MC da aldeia, ó que coisa feia mano Pinóquio ataca Gepeto, não tô entendendo, eu tá nem vindo gueto Tem mais reto do que em Barueri, sim, Ribeiro é o preto No bar de onde eu vi, nas ruas que eu passei Você na verdade não passa de um boçal, já rodei o Brasil todo Você é um cachorro que se acha livre, cercado por um quintal Cala a boca e sai da sua casa Eu sou um homem que foi construído desde o barro Ao contrário de você que eu quebro como cigarro Cê vai ver que agora de você eu tô tirando o sarro Na verdade em cima do bicho eu tô passo no carro Cê vai ver que o talento da mente eu escancaro Antes de falar de um MC daqui ou de lá Levanta a bunda da cadeira e sai da porra do teu bairro Muito barulho pro primeiro round Família, primeiro round, gente Família, de novo, de novo, vocês escutaram a pergunta Vocês estão nervosos? Muito barulho pro primeiro round E aí família, sem mais delongas Porque o bagulho tá louco e eu não tô afim de apoiar Levanta a mão para quem gostou das imagens de BISBOL Diferentemente o barulho para quem gostou das imagens de GORI GORI 1 a 0, mas tudo que vai E vocês querem o quê? GORI 1 a 0, mas tudo que vai Santa mal pra Jesus abençoar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E no escuro do seu quarto ele será por você, você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Go! 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 Salve bispo, na moral Se fosse um tabuleiro de G2, então entra em diagonal Pra você entender que tem desviados obstáculos Não ouvi sem ter a falta do oráculo, pois ninguém vai dizer que é seu futuro Ninguém vai dizer que seu futuro pode eu estar maduro Te falo irmão, que você não é verdadeiro Falou de chutar a bunda, mas você não é o primeiro Muitos querem chutar a bunda de volta para a casa Mas eu falo obra boa que demonstra ser cristalheiro Você é um bunda mole, não sei se gosta ou engole Pra chutar tua bunda é ela, eu só chutar seu corpo inteiro Pra você compreender, pernas tortas, rimas retas Por isso agora eu quebrei suas arestas E fazer uma peça e pra ler o de joelho ao chão Tentar rimar duas vezes mais, é o único que te resta Então tenta, não se ausenta Por isso que agora eu te mostro que eu sou mais do que a penta Matando esses MC que se ausenta Que acha que aguenta, entupe no nariz de dona penta Vem geral, vem Eu não sou o mesmo que todo mundo falar de diagonal Eu sou o cara que manda rap nesse instrumental Agora cê entendeu que cê é freguês? Eu sou o bispo que andava no meu último irmão num xadrez Você já entendeu como é minha levada? Você já sabe que hoje comigo fica em banco? Você já sabe que a rima é macabra? É porque o bispo é em diagonal, porque é o preto no branco Aí, você já tá ligado? Como que eu faço a rima que é no meu bem bolado? Agora se entender eu sou o bispo e não sou da igreja Eu não vou voltar pra igreja, desce mais uma cerveja Eu vou falar uma quinta que eu já suspiro Sabe que isso daqui eu já suspiro E hoje eu vou ter que sugar no seu sangue igual vampiro Funkada no Bolsonaro vai ser igual no Valdomiro Eita, ei Dê a mão pro alto aí, quebrada Aí, foi eu que pedi, hein Aí, o bispo começa 4-2-2-2, certo, rapazão? Já joga a mão pro alto, que é vibe massa Olha aqui que ficou 5-3-2-2, certo, rapazão? Pergunta a camisa, cu olho, さ 자ifra, na mesa E começar a conversar o quê? Mata esse cara Mata esse cara Pego da camisa com o olho estampado na meia, titano e não calma aqui, Jay Bate-se cara, não calma, bata-se cara, não calma aqui, Jay Oh, 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 oh Chega aqui, eu já vou rimando contigo, você tá ligado, eu tô parceiro que você aqui já vai perder pra mim Eu já vou ter que falar uma quinta sem maldade, meu parceiro que eu tô morrendo hoje, morro Sem maldade, eu já vou ter que falar uma quinta, sabe, mano, que eu vou ser dói Sabe por que eu tô acelerando na batalha, por que eu tô tipo vossa e vai te despegar mais Ah, sabe mano, como eu sei que quiseram, sabe que cê se fudeu Eu tô rimando, cê tá ligado, mano, quem domina essa porra sou eu Sabe cê não soluciona, sabe que aqui você não é o Maradona Olha pra minha cara, que eu sou voz da pleb, tomando Roma Pode ser, pode ser, pode ser, então rime mais pelo seu Claro que eu não sou o Maradona, eu te caso não na tua, eu nunca pensei nessa mão de Deus Cê vai tentar entender, ah, por isso que agora eu te caso dor Tá acelerando, tá sempre acelerando Então por que que pra te ver eu preciso olhar no meu retrovisor? Fla! 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 Sabe que a rima é da cabra, olha pra minha cara Se eu tomo busão, eu prefiro o busão e não a goiaba Você prefere o busão e não a goiaba Por isso eu te falo que você vai com o vento Na verdade sua escolha foi muito errada Você tem que ver se não vai ter um bicho lá dentro Por isso agora a mana foi te batendo Você não entende por isso que hoje você se ausenta A minha rima ela tem valor, não tem preço Tá valendo muito mais do que os seus 460 Sabe mano que sua rima aqui é muito fraca Eu não pago uns 460, eu dou a multa, eu pulo a catraca Tá ligado? Eu vou dizendo Sabe mano que aqui é viagem Olha pra minha cara, não é a marolagem Porque você entendeu, eu sou um copa da passagem Você falou que sua rima era passageira Ela não é passageira, por isso eu tô tocando tua ferida Passageira é a minha rima Se você não entendeu, ela é como a vida Então eu que tô na condução Você não entendeu, eu vou te falar Na verdade se você que for o passageiro Eu garanto para você que é o cliente que tá guiado O bicho já tá travando, você já tá ligando Eu mando que aqui eu vou sofrir porque você não é MC Eu acho que o bicho já tá travando aqui na sua vez Porque nem ele quer de um dia Sabe, eu vou dizendo uma vida Sem maldade já que você se fudeu Desculpa guri, eu sei que isso é bom Mas nessa batalha, desculpa, você perdeu Foda-se o bicho, rima o fora dele Pra você entender que as tuas pernas você treme De um dia eu venho na cima se pôr a cabela Meu mano se pôr até no barulho de uma sirene Então que isso foda, que isso se esbota Você não entendeu, você vai ter que entender Não é que o bicho não quer ouvir o que eu falo Ele tem silêncio pra entender o que eu tenho a dizer Foda, foda, muito barulho pro terceiro Roger, quebradera Foi fora, eu ensino um bom fora, na moral Aê, barulhos pra um só Pra um só e com vontade, mano Eu sei que você explora, então Se você gostou mais, muita vontade na hora de voltar, certo? Muita inteligência na hora de voltar Tanto hoje quanto dia 30 É isso Muito barulho para as irmãs de bispo Diferentemente barulho para quem gostou das irmãs de guri É isso Guri para a próxima fase Muito barulho aí pro bispo quebrado Aí rapaziada, licença pra chegar, certo? Eu sou da cidade Tiradentes, pra quem não conhece Só seguir lá no Instagram Bispo Underline MC01 Certo? Eu vou seguir de volta que dão atenção, tá ligado? O bagulho é tudo nosso e nada deles Aê, barulho pra vocês, certo família? Por gentileza Tãooccário Tão 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 Tão